O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai! Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Não era pra isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estou vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo? Ah, papai! Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim. Depressa, George! O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo. O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois, o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora o papai pinta a parede. Está novinha. A parede foi consertada. Pipa! Mas olhem só que bagunça eles fizeram. Minha nossa. É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar. Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George. Depois, a Peppa passa o aspirador no chão. E o papai arruma as ferramentas. Ah, mamãe! A mamãe chegou. Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu. Olá! Olá! O que vocês fizeram? Ah, nada. É, estou vendo que não fizeram nada. Eu achei que fosse pendurar a foto. No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto. Ora, não sou perita. Mas acho que deve ser fácil. Pronto. É, pareceu bem fácil, mamãe. Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil. Shhh, Peppa! Não conte a ninguém. O aniversário da mamãe, Piggy. Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe. Feliz aniversário, mamãe. Ah, que adorável surpresa de aniversário. E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. Hum, oba! Depressa, temos que aprontar todo o resto. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu. A mamãe acabou o seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo. Ah, não. Ainda não estamos prontos. Ah, quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não. Por um acaso, tem algum mistério aí? Ah, não. Não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa. O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. Uma, duas, três. Puxa vida. Não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa, que velha. Sabe, acho que três velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala. Olá, mamãe. Ah, aí estão vocês. Estava ficando com sono. Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não. Tchau, mamãe. Faça uma boa caminhada. Nós chamamos de volta quando puder entrar. Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho. O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar. É divertido. A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe. Feliz aniversário, mamãe Pig. Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar. O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim. Que adorável. Até mais tarde. Tchau. Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria. Feche os olhos. Fique de olhos fechados, mamãe. Um, dois, três. Abra os olhos. Feliz aniversário, mamãe Pig. Mas que surpresa linda. Apague logo as velas. Mas faça um pedido. Mamãe, mamãe, abre seu presente. Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia. Abra e veja. É um vestido lindo. Você está linda, mamãe. Agora só falta um motivo para usar o vestido. O que é isso? Dois ingressos para o teatro. Esta noite. Obrigada. A mamãe adora ir ao teatro. E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos. Viva! Que super aniversário. Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo. E também a mais bonita. A Fada do Dente A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles. Espaguete. Mas que barulheira. Acabei! Teremos um pouco de silêncio. O que é isso? É um dente. De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? É meu dente. Mas ele caiu. Não se preocupe, Peppa. É só um dente de leite. Eles têm que cair. Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa. E você também vai receber uma visita da Fada do Dente. Fada do Dente? Sim, a Fada do Dente. Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite, a Fada do Dente virá. A Fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma Fada do Dente. E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro. Dinossauro. Vamos, George. Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a Fada do Dente. Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando o meu dente para ele estar bem bonito para a Fada do Dente. A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a Fada do Dente. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a Fada do Dente. Essa Fada do Dente está atrasada. A Fada do Dente está demorando muito para chegar. Onde está essa Fada do Dente? Que barulho é esse? Será que é a Fada do Dente? George! Está ouvindo o barulho? Ah, George! Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a Fada do Dente chegar. Eu não vou dormir. A Fada do Dente chegou. Mas a Peppa está dormindo. Olá, Peppa. Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho. Obrigada, Peppa. Boa noite. Peppa, George, acordem. Já é de manhã. O quê? Ah, não estava dormindo. A Fada do Dente veio? Não. Vamos olhar debaixo do travesseiro. Olha, Peppa. A Fada do Dente veio e deixou uma moeda para você. Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho. Na próxima vez eu vou ficar bem acordada. Então vou ver a Fada do Dente chegar. A Fada do Dente é a Fada do Dente é a Fada do Dente. O carro novo. Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles. Que tal arriar a capota? Sim, por favor. A Peppa e o George adoram o carro deles. Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá. Adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é mesmo? Puxa, o carro não parece estar muito bom. O que foi, papai? Bom, eu não sei. Vamos levar para a oficina do vovô Cão. Ele vai consertar. É uma boa ideia, mamãe. O vovô Cão cuida da oficina. Ele sabe consertar carro muito bem. Puxa, papai pig. O seu carro não me parece muito bom. Pode consertar o carro, vovô Cão? Sim. Mas vai levar o dia todo. A gente queria dar uma volta no nosso carro. Tudo bem. Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu. Viva! Obrigado, vovô Cão. Querem arriar a capota? Sim, por favor. É só eu apertar esse botão vermelho. Que carro inteligente. Uau! Quando voltarem, já terei consertado o seu carro. Obrigado, vovô Cão. Adeus. Tchau. Tchauzinho. Adeus. A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. Adorei esse carro novo. Podemos ficar com ele? Não, não podemos, Peppa. Nós só pegamos emprestado por hoje. Ah, não. Parece que vai chover. É, eu vou levantar a capota. Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo. Ahá, o botão deve ser este. O carro novo jogou água no papai. Papai Bobinho, isso não é a capota. Este botão. Opa, não é esse. Este daqui. O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota. Eu acho que este carro não gosta de mim. Vamos tentar o botão vermelho. Viva! Viva! Mas agora parou de chover. Podemos arriar a capota de novo? É claro. Qual era mesmo o botão? O vermelho! Viva! O vovô cão consertou o carro. O seu carro está pronto. Viva! Obrigado, vovô cão. E fique com o troco. Obrigado, papai Pig. Adeus. Adeus. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Ah, que bom estar de novo com o nosso carro. Gostei do carro novo, mas gosto muito mais do nosso carro velho. E acho que o nosso carro também gosta da gente, não é mesmo? Caça ao tesouro. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Oh, quase pronto. O vovô acabou bem a tempo. Vovô! Chegamos! Boboa! Olá, meus queridinhos. Oi, vovô! Boboa! Salve, salve, meus barujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. É um pouco difícil mesmo. Papai Pig, está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Eu não sei. Querem uma pista? Queremos! A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal! É a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha! Elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George! Uma chave! A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa. Tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida! Parece que não tem nada aqui. Esperem! Tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Viva! Muito bem, muito bem! Eu tenho a chave para abrir. Nossa! Eu nem acredito. Moedas de ouro devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moedas de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro. Peppa não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George. O café está pronto! A Peppa está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe! Não estou me sentindo muito bem. Ah, puxa Peppa. Não parece mesmo bem. Não se preocupe. Vou ligar para o Dr. Urso Marrom. Dr. Urso Marrom falando. A Peppa não está muito bem. Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando. O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa. Olá, Peppa. Como se sente? Não me sinto muito bem. Põe a língua para fora. Não é nada sério. A Peppa só está com urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo, mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente, o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível. Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama. Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Oh, sim. Ela pode receber, sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, Dr. Urso Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O Dr. Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O Dr. disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, Senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim. O Dr. Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O Dr. Urso Marrom me deu um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira. O Danny e a Rebeca também vieram. Olá, Peppa. Olá. Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy. Eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. O Dr. Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo. A enfermeira já está aqui. Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. Eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu. Eu também. Oh, que ótimo. Completamente curada. Neve. A Peppa e o George estão muito animados hoje. Está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora. Então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. Está fazendo muito frio lá fora. A Peppa e o George têm que botar seus chapéus, seus cachecóis e suas luvas. Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve. A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve. Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa e o George estão se divertindo, né? George, volte aqui, seu porquinho. Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz, mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e ruvas. Mamãe, papai! Venham ver! A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Oh! Oh! A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Peppa, George, hoje vamos ao Castelo do Vento. O que é o Castelo do Vento, papai? É um castelo num morro muito alto. O George gosta de castelo. Mas parece uma coisa chata, tipo, só para meninos. Não, Peppa, você vai adorar. Tem uma vista linda lá de cima do castelo. Dá até para ver a casa da vovó e do vovô. Uau! Vamos lá! Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir. Tem certeza, papai? Quando ler o mapa, sempre nos perdemos e fica nervoso. Nós não vamos nos perder e eu não vou ficar irritado. Castelo do Vento, lá vamos nós. Já estamos chegando, papai? Ainda não. Ah! Querem jogar um jogo? Gostaríamos! Vamos jogar Eu Vejo. Está bem, eu vou começar. O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa e os outros têm que adivinhar o que é. Eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa vermelha. Vermelha? Meu vestido! É vermelho! Não, não é o seu vestido. Hum... O carro! Isso mesmo! É o nosso carro! Sou eu! Eu vejo com meus olhinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não! É alguma coisa que está no carro? Não! Desistem! Sim! O seu! O seu azul! Ganhei! Papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. Se bem que esta estrada não está parecendo igual a do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Não nos perdemos. Então como sair daqui para o Castelo do Vento? Espere só um pouco. Já sei. Vamos ligar para a vovó e o vovô. Não tem por que ligar para o vovô e a vovó. Acho o caminho até o castelo nem que leve o dia todo. Nós não temos o dia todo. Alô? Aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig? Nos perdemos no caminho para o Castelo do Vento. Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. O melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até verem o Castelo do Vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o Castelo do Vento. Como eu pensei. Olha, é aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento. Vamos, carro. Vamos lá, carro. Você vai conseguir. Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento. Uau, é tão alto. Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. Nossa, que vista. Mamãe, aqui é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe. Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estão vendo a vovó e o vovó. Olha, George! Bobó! Bobó! O George está acenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô? Vovô Pig. Estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem para nós. A vovó e o vovô estão acenando para nós. Adoro o Castelo do Vento. Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Para mim, George! Jogou a bola com muita força, George! Então, pelas regras, eu ganhei. Agora é minha vez. Ganhei de novo! Peppa! George! Hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar. Oba! Prima Chloe! George! A Chloe é grande, como eu. Então, não fica triste se ela te achar muito pequeno para brincar. Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e do George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George. Olá, Chloe! Olá, Peppa! Olá, George! Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique! A Peppa adora brincar de pique. Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha. Ah! Só brincamos de pique porque o George gosta muito. Tá bem! Vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo! Peppa, tá com você! Vem me pegar! Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega! George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo! Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não! Não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente! Você não me pega! Essa brincadeira é boba! Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo! Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente. E as outras se aproximam dela. Eu, eu! Eu quero ficar na frente! A Peppa é a batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu! Volta lá para trás! Agora é a vez da Chloe ser a batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não ajusto! Você demorou muito! Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos! Mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei! Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que calçar as suas botas. Eu também trouxe botas para você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça. Mas ela quer parecer crescida. Eu acho que tem gente pulando na poça. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá. Vamos lá. A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Mesmo meninas crescidas. Panquecas. Está na hora do chá. E a mamãe tem uma surpresa para todos. Hoje é um ótimo dia para panquecas. Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas. Todos adoram panquecas. Eu sou especialista em virar panquecas. Deixem comigo. Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão. Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira é que estava com defeito. Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa. Primeiro, bota a farinha na tigela. Agora eu coloco um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George. É assim. Pronto, chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia! Essa panqueca é para Peppa. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Melado! Delícia! Essa panqueca é para a mamãe. Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe. A próxima panqueca é sua, papai. Aí vai poder nos mostrar como é que se faz. Mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto. E um, dois, três, pronto! Papai, bobinho. Eu acho que ela foi alta demais. Que pena! Essa era a nossa última panqueca. Não vai ser difícil pegar a panqueca. Puxa! O papai não alcança a panqueca. Não se preocupe, papai. Acho que sei como fazer ela cair. Vamos lá para cima, crianças. Venham comigo. O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar. Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou. Agora o papai tem a panqueca dele. Papai, tem uma panqueca na cabeça. Você quer milagre na panqueca? Sim, por favor. Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Tomando conta da Pepe e do George. A mamãe e o papai vão sair. A vovó e o vovô vão tomar conta da Pepe e do George. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, babó! Oi, babó! Olá, meus queridinhos! Olá! Pepe, George, já para a cama agora. Boa noite, meus amores. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe! Boa noite, papai! Mas que gracinhas! Agora vocês vão dormir. Tá, mamãe. Estão bem comportados? A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora. A Pepe e o George são tão bons. Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou. Tomar conta deles é muito fácil. George? George! está acordado? Que barulho estranho Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima Peppa, George, estão acordados? Puxa vida! Estão dormindo profundamente Então não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira? Eu não estou ouvindo nada Eu acho que agora eles dormiram mesmo Então vamos assistir televisão Jardinagem Hoje vamos falar de rosas Adoro programas sobre jardinagem A rosa Kiftsgate tem bastante espinho Para rodá-la, comece aparando a cabeça E depois corte fora os brotos Vovó! Peppa, George, deveriam estar na cama dormindo O George e eu não estamos com sono Podemos ver TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono Viva! As roças islandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes Mas elas estão propensas a murchar em habitats temperados Este programa é muito chatinho Oh, vovó! Você pode fazer a brincadeira que você joga a gente para cima e pega? Está bem, mas só uma vez cada um Acho que você está mais pesada Agora é a vez do George Agora eu Mais alto, mais alto Eu acho que o vovô está um pouco cansado Já sei Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você Está com você Vem pegar Eu acho que vou pegar vocês A mamãe e o papai já voltaram Espero que nossos porquinhos estejam dormindo Olá Tem alguém aí? As criancinhas estão dormindo E os adultos também Aula de balé A Peppa vai à sua primeira aula de balé Essa é a Madame Gazella, professora de balé Ora, você deve ser a jovem Peppa Eu sou a Madame Gazella Olá, Madame Oh, que amor Seja bem-vinda A sua primeira aula de balé Pego você depois Tchauzinho Divirta-se Aí estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Crianças Hoje nós temos uma nova aluna Peppa Pig Peppa, junte-se aos seus amigos Olá, pessoal Olá, Peppa Crianças Vamos começar com um demi-plié Demi-plié Agora um salto Petit-GT Com graça e beleza Petit-GT A aula de balé é muito divertida Levantem os braços Imaginem que são lindos cisnes Que barulho vocês acham que o cisne faz? A Peppa adora dançar Todos adoram dançar Mamãe, mamãe Nós todos dançamos como cisnes A aula da Peppa foi muito boa Eu tive que dançar com graça E com beleza Que adorável Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes vamos para casa Depois pode mostrar para o papai, para o George e para mim Tchauzinho A Peppa e a mamãe chegaram em casa Papai, George Vou mostrar a vocês como se dança balé É muito difícil? Para mim foi muito fácil Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil Nós precisamos de música Ótimo Agora, George, papai e mamãe Têm que imitar o que eu fizer A madame usou palavras engraçadas Mas na verdade é só dobrar os seus joelhos E saltar Ah, o petit jeté Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem Mas tome cuidado, papai Mas o nosso favorito era o Pá Dedê Pra cima Eu não me lembrava que terminava assim Que papai bobinho Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa Sim Eu danço muito melhor Eu sou um lindo cisne Bravo, bravo, bravo O temporal Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão fazendo um piquenique Tome um pouco de suco de laranja, Ted Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa Não seja por isso, Ted Tome um pouco de suco de laranja, senhor dinossauro Então, como é que se diz? Não seja por isso, senhor dinossauro O Ted e o senhor dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome A Peppa e o George podem comer os biscoitos Obrigada, Ted Que barulho estranho é esse? Peppa, George, depressa Venham para casa Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho Foi um trovão, Peppa Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva Depressa, entre antes de começar a chover Não precisam ter medo A chuva ainda está muito longe O céu está ficando cada vez mais escuro Vai haver uma tempestade Peppa, George Trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro Ótimo O senhor dinossauro está a salvo O Ted Eu deixei o Ted no jardim Ele vai se molhar Não se preocupe, Peppa O papai vai resgatar o Ted Papai, é melhor se apressar Porque já vai começar a chover Eu sei tudo sobre tempestades Ainda vai demorar a chover Como eu disse Vai demorar para começar a chover Coitado do meu Ted Está encharcado É, coitado Vamos secar ele Coitadinho Prontinho, Ted Agora está seco Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado Ah, desculpe, papai Vamos secar você Prontinho, papai Está sequinho Está chovendo dentro de casa O chão está ficando molhado Ah, puxa O que nós podemos fazer? Não se preocupe O papai está usando um balde Para pegar os pingos Muito bem, papai Fácil, fácil Fácil, fácil Ah, outra Depressa Ache mais alguma coisa Para pegar a água Muito bem, Peppa Fácil, fácil Mamãe, o barulho do trovão está muito alto Está tudo bem, crianças Não tenham medo Vamos contar entre cada clarão e barulho Quanto mais tempo contarmos Mais longe estará a tempestade Um Dois Três Foi três Um Dois Três Quatro Cinco Foi no cinco A tempestade está indo embora A tempestade já acabou Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama A Peppa adora pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Eu adoro tempestades Elas fazem poças de lama Blish, flash, blish, flash